Aí, Piazada, vou mostrar pra vocês a geladeirinha aqui, ó, da Samsung. Olha o tamanho da tela que tem. Dá pra escrever. Dá pra escrever. Dá pra mandar áudio também. Dá pra mandar áudio na TV? Dá, é. Mas será que você grava e depois alguém escuta, deixando o recado? Será? Minha mãe deixava bilhetinho no imã. Dá pra mandar e-mail? Ó, tem uns emojizinhos. Ó, uma sereide. Dá pra colocar um cachorrinho. Dá pra colocar um curtir. Olha o que mais tem. Um gato, pá, cachorro, quantas guias. Três, três anos. Tá doido. Ó, dá pra você salvar. Não vou salvar, não. Ó, tá aqui. Eu acho que você vai ter que compartilhar com o celular. Não, mas ó, tem um alto-falante aqui embaixo. Wi-Fi, Bluetooth. Esse Bixby. Que que você disse? Não sei rir esse Bixby. Nossa! Você loga na tua conta Samsung aí. Mas eu não tenho. O meu celular é... Que legal, ó. Calentado. Ó, dá pra fazer shopping lixa. Esse aqui é pra tua mulher mandar você fazer a lista. Fazer. Você fala, putz, eu não recebi ela. Manda por e-mail. Mas how much? How much? Quantos dinheiros, né? How much? Ó, tem aqui um dispenser de gelo, de água. Quanto? Quanto que vai... Não diz quanto que ela custa. Será que é tudo isso, a geladeira? 5 mil dólares, ó. Olha as geladeiras aqui do lado. Uma geladeira simples, ó. Aqui, ó. 1.500 dólares. Ó, essa daqui só tem um... Não tem nada. Mas ele tem até porque é um estruário. Pra trabalhar. Não, acho que é o preço dela, aos menos. Será? Achei que era em 5 mil dólares, hein. Não, aquela dali vai ser caro. Quero descobrir o preço que é. Aqui, ó. Quanto você tinha falado? 5 mil dólares. Quase acertou. Era 4.799. Falei. 4 mil dólares. More taxis. More taxis. More taxis. Plus taxis, né? Vai ter mais as taxas. Ou você pode fazer a proteção lá, mas não é. Esse aqui é tipo garantia estendida. É, garantia. Mas é a geladeira mais massa que eu já vi. Ó, mas ó. E olha que tava... Aqui não é mentira não, hein. 4.799. 4.799. É. Vou até mostrar. Aqui os caras mostram mesmo que tava lá mesmo. Mas cara, que geladeira top. Eu vou fazer um vídeo só da geladeira. Você pode comprar até um fogão aqui também, ó. Se você quiser... Olha esse fogão. Olha esse fogão. Tem aula no fogão, ó. Aperte para aprender. Isso daí é quase um... Isso daí a gente tá na lua, tá? Ah, mas eu acho que essa telinha aqui é só de demonstração, ó. Não é do fogão. Será que tem uma lava-louça daí? Não, isso aqui é um fogão, ó. Bake, roast. Não é uma lava-louça, não. Isso é muita coisa. Ó, tem esse fogão que já vem com a chapa. Ó. É tudo Samsung. Tudo Samsung. Samsung. Samsung... Não, mano. Se der falso, é atualizado Android. É, se der falso, é atualizado. Mas a geladeira ali ainda tem Android. O que que é isso aqui? Se der lá. Ah, é o... De limpar? O robôzinho de vácuo. É, para limpar. Power Robot. Já vou comprar um desse no futuro. Quando tiver rico aqui na México, quando tiver rico aqui nos Estados Unidos, vou comprar um desse. Vou comprar um desse. Vou comprar um desse. Vou amarrar o fio. Aqui é a lava-louça. Ó, tem outra Samsung, ó. Com um paquinha mais pobrinho. Pobrinho não, né? É. É. É, custa comer também, né? Se tiver. Tem um menuzinho aqui, mas é bem mais simples. 3,399. 3,399? Ah, eu investi um pouquinho mais e... E comprava cada ali com... Vem com um tablet. Mas aqui também tem uma geladeira simples, né? Não, nós estamos mostrando as... Ó, tem a geladeira mais simples, ó. Igual a do Brasil e tal. Essa aqui é a mais barata, ó. 699. Ui, essa marca é popular, né? É, mais popular, né? É, da Turma México. Acho que é a mais barata e tal. É, aqui é uma geladeira normal. Então, tipo... Tem para... Tem para todos os bolsos, na real, né? Tem... Ó, esse freezer aqui gigantesco. O que que foi? Pode ter um sal. 569. Mais simples a geladeira. Cara, mas... Água aqui não dá para tomar. Esses dispensers a gente enche de água, né? Enche. Ó, aqui também outra. Um pouquinho mais. É, água aqui você não... Por isso que o pessoal compra água. Antes eu achava inútil comprar água. Você tem que ouvir qual é o importante comprar água. Também uma lava-louça aqui. Fogão aqui... O lado de casa é assim, né? Bastante fogão aqui é por... Indução. Funciona bem. É difícil achar fogão. Fogão de verdade, né? Quase não tem. Tem para vender, só que... Custo-benefício acho que também é mais caro. É, eu nem sei onde é que acha gás daí. Aqui eu tenho. É, companhia de gás. Companhia de gás aí? É. Tem um fogão normal. Mas eu falo que eu nunca vi aqui. Quem tem é casa, quem não tem é nunca vi. Quanto que está o fogão? Geladeira mil e pouco. Projeira, acho que é o de baixo. 319. Cooktop Land. É, o fogão é 319. Ó, aqui tem outra geladeira bichona da Samsung. Está desligada, só. Com Wi-Fi. Beleza, pesado. Não ia nem fazer esse vídeo, mas eu achei muito legal essas geladeiras da Samsung com... Com essas telinhas. Tem vários modelos, ó. O preço está quase igual a todas. É a mesma? Uhum. Ó, tem uma aqui mais barata. Tem duas gavetas aqui, ó. Ó, escolhe a temperatura. Se fosse lá na minha casa, era só para congelar a árvore. Ó, isso aqui é uma coisa diferente, ó. Quase lugar nenhum tem essa facilidade aqui de financiar 12 meses, passar no cartão. É bem difícil ver isso aqui nos Estados Unidos. É isso aí. As geladeiras mais modernas que você já viu. 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 Obrigado.